Mas então, Muca, eu vi a confusão e eu queria entender desde o começo o que foi. Foi um pessoal que vazou? Cara, isso aí foi o seguinte. É um grupo anônimo de Twitter. Foi em fevereiro de 2020. Do ano passado. Um grupo anônimo de Twitter que se consideravam hackers, diziam ser hackers e justiceiros virtuais. E eles ficavam dando exposed. Então assim, se você um dia brigou com a sua esposa aqui, sei lá, você mandava pra eles lá um relato seu. Falando, aconteceu isso, ela me agrediu. E eles publicavam. Isso é verdade, isso não é foda-se. Eles publicavam. Eles nem checavam. Eles são quem pra checar também? Polícia e tal, né? Então, simplesmente eles pegavam e mandavam bala. E aí, chegou um determinado dia, me ligaram e falaram, ah, você viu que tá rolando coisa sua? Daí eu fui ver. Aí tinha um monte de relato lá falando bosta minha, falando merda de menina, etc. E fotos. E tinham fotos. Aí eu fui ver as fotos e falei, que porra de foto que é isso? Tinham três fotos. Três que eu vi, né? Não pode ser que tenham mais. Mas só tô beijando mina. E os caras, ó, tá beijando mina? São criança. Tá beijando criança. Menor de idade. É, não. Criança. Falaram que é criança. É, falaram, tá beijando criança. Caramba. Porque até mina 17, assim, você beijar nem crime é. Começa daí, né? Mas nem foi o caso. E aí, os caras pegaram... Isso é muito grave, cara. Não. No começo, cara, eu peguei e falei assim, eu falei, quer saber, velho? Foda-se, deixa isso aí rolar. Porque eu nunca dou pano pra essas coisas, entendeu? Você chega... Porque na internet, você lê muita merda. Até aí, tudo chamando de tudo, quanta coisa. Então eu não ligo, entendeu? Eu não ligo. Simplesmente eu não ligo. Mas o negócio ficou maior. Porque aí o que aconteceu? Aí os caras foram, marcaram todos os meus patrocinadores. E cara, que eu nem tinha mais patrocínio. Mas assim, eu já tinha feito um job na vida, os caras marcavam o arroba. Eu falei, não, os caras estão querendo me prejudicar, estão querendo fuder minha vida. Cancelagem? É. Não, e aí falaram, já enviamos ao Ministério Público, não sei o quê. Mentira. Nunca foi nada enviado. Eu nunca respondi. Ah, é? Processo nenhum. Até isso é mentira. Só que cai na internet, a galera abraça. E assim, eu, cara, não sou um cara casado, entendeu? Que, vamos dizer assim, faça o papel de bom garoto, papel de família. Os meus vídeos, cara, é de zoeira. É pegação. Tem bebida, é pegação, é beijão na boca, tem o quadro de cantadas, que tem muito menor de idade. Até depois me lembra de falar como que eu faço, porque assim, como eu coloco tanto menor de idade nos vídeos, eu não tenho problema. Então até, é legal até pra galera que quiser fazer canal entender como funciona. Já fala, já fala como que é. Isso aí funciona da seguinte forma. Todo menor de idade que você entrevista, cara, não importa se é no cantada, você entrevistar. Pra você poder veicular a imagem dele, você tem que ter a autorização de um pai ou responsável. Entendeu? Eu, confesso que no início do canal não fazia. Nem sabia, tá ligado? Entrevistava a galera e tal. Depois o canal passou até advogado e tudo mais e eles me orientaram. Então assim, hoje a galera até fala, é, mas a mãe e o pai desse cara sabe que ele tá no palco beijando alguém? Sabe, galera. Todo mundo sabe. Se não, nem é publicado, tá ligado? Então a maioria da... Todo mundo que sobe no palco, muita gente, os pais estão no evento e os que não estão, eu mando um formulário e falo, olha, você quer aparecer no vídeo, mano? Sua mãe e seu pai tem que preencher e me mandar. Cara, isso é um trampo do caralho. Porque assim, tem 20 pessoas lá, vamos dizer que 10 são menores de idade. Aí, meu, vai, 2, 3, a mãe assinar no evento. Vai, 3 pessoas assinando no evento, sobra 7. Eu mando, a produção manda e-mail pra 7 pessoas. Aí, mano, desses 7, 3 respondem. Aí a gente pega, liga, o meu menino que trabalha comigo, liga, manda um WhatsApp. Ô, sabe que ele apareceu no vídeo? Ah, tinha esquecido. Ah, não sei o que, vou fazer. E aí manda, manda telefone, tem um formularinho lá corretinho, Então a gente pega autorização. Mas tudo bem. Então assim, o meu canal, ele já não é bem visto por muitas pessoas por conta disso, né? Porque é meio que, que é um pânico, tá ligado? Meio que é um pânico, é muita balada e tal. Então a galera abraçou, velho. A hora que viram, e viram beijando, cara. E assim, era a mina bem mais nova que eu. Ligaram os pontos e nem foram apurar. E dane-se. E aí, tipo, abraçaram e me arregaçaram. Eu não lembro na época, cara. A galera falou um monte de merda. No Twitter, velho, me arrebentaram. A questão também não é que só isso, né? Tipo, teve algumas coisas bem tristes que tem uma foto que o Muka tá beijando a mina e a mina tem uma cara de novinha, tá ligado? E aí ela tá com a mão assim. E tem uma manipulação de imagem que, tipo, os caras tiram a pulseira que ela tá dentro da balada, pô. Tá dentro da balada. Saiu o vídeo, cara. Ainda bem, né? Tem gente pro mal, mas tem gente pro bem também. Tem vídeo até na internet mostrando, tipo, dessas fotos aí que os caras fizeram. Uma era uma menina que subiu no palco, velho, pra me passar uma cantada. Foi perguntar da idade dela antes, que era a maior da... E eu dei um selinho nela lá. E ela fala que é... Ela fala, tal. Tem 18. Só que isso aí... É, só que isso aí não tá, tá ligado? Isso aí só tá no vídeo e a galera vai ver se procurar. Só pega uma parte que... Ah, o cara pega print, cara. E foda-se. Na internet tá assim. Cara, é isso que eu... Na internet tá assim. Se eu pegar... Se apareceu aqui nele e aí alguém postar e falar assim, olha, eles estão tretados. Virou uma... Ó, você viu que o Gordox brigaram? Até desmentir. Cara, fica... Irmão, ó, eu vou te falar. Eu não sabia... Eu não sabia que era assim, tá ligado? Porque só depois que você passa. Eu simplesmente, eu no início, eu não levei tão a sério porque eu falei, mano, deve ser um bando de babaca querendo causar. Eu não vou dar sério porque, meu, eu falei, que bobeiro que eles estão fazendo, dane-se. Só que, cara, no Twitter o bagulho tá uma proporção, e quando é pro mal a coisa, o bagulho... Nossa, espalha pra caramba. Então... E aí eu peguei e simplesmente fiz um posicionamento bem assim. Eu falei, galera, já está em mão de advogado, vou levar, pá, 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 pá. Mano, é a mesma coisa que você falar nada. É a mesma coisa que você falar nada. Continua... Não adianta. Aí eu peguei e falei, muita gente falou, Muca, faz vídeo, fala sobre isso. Outros falaram, meu, foda-se isso. E eu falei, cara, eu não vou dar ibope pra quem não tem que dar ibope, velho. Tipo assim, cara que tá querendo crescer pagininha em Twitter, querendo crescer coisa, nas minhas custas vai ser, velho. Deixa os caras fazer o dele. Eles não estão fazendo? Eles não estão certos? Não estão falando que eu sou um criminoso? Então eles vão provar e eu vou na justiça. É, porque os caras estão te imputando crime, né, cara? Não, e aí eles disseram... E olha o que eles disseram, já foi encaminhado pro Ministério Público. Estão esperando até hoje. E tipo assim, e aí todo mundo, ah, e cadê o protocolo, eles amanhã sairá. E nunca chegou. E a galera abraça, velho, a galera abraça. E nunca mandaram porra nenhuma. Quem são os caras? Você descobriu? Oi? Você descobriu? Eu descobri. Aí como é que funciona? Eu peguei todo esse material que eles divulgaram e eu levei. Ah tá, mas eles tinham um perfil no Twitter ou era um perfil X? Eles não colocavam o nome deles? Não, eles têm um perfil, era um grupo lá, um perfil aleatório. Eles usavam a imagem de um demonião lá e tal. Os caras achavam que estavam protegidos. É esse que eu lance, cara. A internet, as pessoas acham que é terra sem leite, é terra de ninguém. E não é, cara. Você é responsável pelo que você fala lá. Então eu não posso chegar lá e falar assim, não, o Villela é um assassino. É, prova então, cara. Eu não posso. Então assim, vai na polícia, faz um BO então, aí tal, aí prova, tá ligado? Aí eu peguei e falei, não, tudo bem. Mandei para os advogados e tal. Como que funciona o processo? Aí entra uma quebra de sigilo, você tem que provar ali que houve crime realmente e tal. Primeiro você prova que você foi, que você está sendo prejudicado. Exatamente. Você mostra tudo o que os caras escreveram, né? É, você mostra, é, você leva tudo. Ó, tá acontecendo isso. E cara, eu vou te falar, eu já estava até cansado desse assunto, eu falei assim, mano, foda-se isso, vai, dane-se. Mas como ele começou a me prejudicar realmente e o que me deu, o que me deixou mais puto, velho, foi que chegou, assim, puto, você fica puto na hora e depois abalado foi por conta que chegou na minha filhada, tipo, que é minha filha de criação, tá ligado? Minha filha de criação, ela tem 14 anos hoje e, porra, eu crio ela desde seis meses, entendeu? Ela mora comigo, com a mãe dela e com a avó dela e a viúva do meu pai, né? E aí foram cobrar ela, velho, foram falar, ah, tá acontecendo alguma coisa com você aí? O Muka te fez alguma coisa? Aí você ficou louco. Não, mano, você entendeu? A galera foi cobrar, velho. Aí, tipo assim, só que graças a Deus, eu tenho uma família muito foda que me conhece, tipo, uma família muito amor, cara, e aí, sempre sou aberto com eles e aí ela veio, eu falei, Lu, e aí? Ela, não, eu nem vou responder, deixa pra lá, só que a minha preocupação é que ela ficasse mal, tá ligado? Que ela começa a se sentir mal. Porque a galera nem pensa nesse, ninguém pensa em nada, velho. As pessoas só cobram empatia, mas não dão nenhuma. É fogueira, é isso. Mas tudo bem, cara, aí eu peguei, nesse momento eu falei, cara, eu vou até o fim com essa porra.